E o último final de semana foi de muita música e diversão no Verão Interativo da TVCI. Foram quatro dias de entretenimento para a população. Veja. Do gaúcho ao funk, assim foi o final de semana com os pockets promovidos no espaço Verão Interativo TVCI. Diferente das últimas semanas, neste em específico, a programação começou já na quinta-feira. Na sexta, o calçadão teve um público fiel e que não poupou de arrastar o pé com um bailão diretamente da beira da praia. Luiz Édio Ponta Grossa e aproveitou a passada por Matinhos. Tá muito bom. Muito boa a música gaúcha, forró. Só de bom. Só de bom. Só de bom. Só musicão. E o senhor gosta desses ritmos musicais? Eu gostaria de música. Eu adoro. A responsabilidade pelo arrastapé na praia foi uma dupla matinhense. Pai e filho trouxeram muito modão e música sertaneja. Eu já tenho muito tempo de música. Eu tinha outra dupla com meu irmão. Depois meu irmão saiu da dupla e meu filho nasceu e foi crescendo. Começou a tocar violão, teclado. Agora fizemos a dupla, eu e ele. Pai e filho. E estamos aí fazendo os bailões por aí. E como que é tocar assim em família? Estava vendo que vocês têm muita moda gaúcha, bem pra bailão mesmo. É, bem bacana trabalhar com o pai. Às vezes tem um puxãozinho de orelha de vez em quando, mas é bem bacana. A dança continuou, afinal os papi trouxeram com seu vestuário e repertório único muito funk, pop e uma sonoridade que passeia por diversos ritmos musicais. Ah, é bem variado. Tem músicas autorais agora, obviamente. Então já tem duas que foram lançadas e já estão no show. Mas dá pra ouvir Pedro Sampaio, Anitta, Léo Santana. Então é um mix assim, quando a gente fala do funk e do pop, tem até elementos do axé, do pavó de baiano e tal, como o Léo Santana, que a gente é muito fã também. A intenção é subir no palco com a roupa diferente. Opa, são os artistas, né? Não alguém que estava na pista de dança e subiu pra tocar. O pessoal até já olha assim, quem que são esses dois de cabelo diferente aí, que vão aprontar alguma coisa boa. No mínimo, curiosidade, a gente já desperta nas pessoas, né? São diversos grupos locais e até mesmo da capital do estado, que tem trazido muita música, dança e animação diretamente para o calçadão de Matinhos, aqui no palco do Verão Interativo. Aos veranistas já é marcado o compromisso. Todo final de semana é dia de curtir a noite com a TVCI. E os outros dias também contaram com muita música. O grupo Música Mamilos Polêmicos, um tributo ao Mamonas Assassinas, agitou o sábado com muito rock nacional. Se tiver algum guitarrista aí, manda currículo. É, a gente construiu esse tributo há pouco mais de um ano, né? Com a intenção de levar essa palavra dos Mamonas de novo, né? Trazer para o século XXI, que os Mamonas faziam lá há muito tempo. E opa! É essa desgraça aqui que vocês estão vendo, né? É isso aqui, Mamonas Assassinas, a gente vive esse espírito. Que conta a história dos Mamonas e faz essas músicas muito legais, Mamonas. Faz os velhos chorar, porque é a parte mais legal disso. É isso aí, é isso aí. Eu acho que é isso aí. O final de semana também contou com dança. A Bruna acompanhou todas as coreografias. Eu nem sabia que ia ter, passei, olhei e falei, hum, a dancinha eu vou ficar aqui. Adoro dançar e me divirto, tudo que eu não sei eu vou copiando e aí tô aqui. Dá pra aproveitar aí um clima diferente a praia, né? Ah, com certeza, com certeza. Um clima delicioso, ainda mais com esse dia lindo que fez hoje. Essa noite é agradável, daí tô aqui dançando. E assim tem sido os finais de semana. Com muitas atrações proporcionadas pela TVCI em parceria com a Rádio Mix, a agenda de shows continua até o próximo dia 17. E você é mais que convidado. Se você ainda não participou, não perca tempo. Próximo final de semana tem apresentações. Vá lá e participe. Vá lá e participe.